Olá, bem-vindos! Olha só que legal, está no ar mais um audiômetro, entramos 2016 com tudo, ao lado, estão me imitando aqui gente, é um máximo, ao lado dessas feras da banda Capitão Rodrigo, Ju Rossi e o Rafa Camará e também o pessoal aqui que faz parte da banda, mas que não coube neste sofá, porque ele é muito pequeno. Bom, vamos começar a falar no nosso programa que hoje para vocês, se por acaso você perdeu o show da acolhida da Univates, o audiômetro vai passar esses momentos maravilhosos, a saga de um homem comum, Capitão Rodrigo, bom, e entre o show nós vamos também mostrar pedaços desta nossa entrevista, então por favor fique conosco, porque o audiômetro hoje está especial com esse espetáculo maravilhoso. Vocês estão super imitando, né? Vocês estão adorando, né? Bom, vamos lá então, vou começar contigo Ju, a saga de um homem comum, quem é Pompeu Homero? Eu sei, eu escutei a música e eu achei o máximo essa semelhança com tantos brasileiros por aí de diferentes estados, ele é gaúcho? Com certeza, ele é do mundo. Ele pode ser eu, pode ser você, pode ser Deus no inferno, ele pode ser qualquer um de nós, né? O Pompeu ele não tem, ele é atemporal, ele poderia tanto estar lá atrás nas cruzadas, nas mortes, na igreja católica, cristã, como agora, sabe? Ele está em todo lugar. E isso é muito interessante no espetáculo, porque é importante ver ele todo e ver toda a transição do que, por que ele se torna um justiceiro e um matador e o que leva ele a fazer isso. E nada justifica ele sair também matando com uma arma, entende? Mas não vou contar mais. Pois é, o pessoal vai assistir. A gente sabe da história da Capitão Rodrigo, são sete anos de estrada, né? E dessa diferença que vocês fazem aqui no nosso estado e dentro da música, unindo aí a arte, teatro, gaita, guitarra, rock, uma doideira no palco, né? Pra ti, como foi esse início na vida cultural? Muicolores, eu te sigo no Instagram. Ah, danada! Eu sou mineiro, né? Aí eu vim pra Porto Alegre pra estudar teatro. E aí conheci, no segundo ano já conheci os meninos e a gente viajou muito tempo com teatro de bonecos. E a gente teve contato com muitos artistas globais, do qual a gente foi tendo a realidade inteira do planeta. A gente saiu do casulo, sabe? Isso começa a ter realidade. E isso foi fomentando a nossa arte e qualificando a gente pra um olhar mais poético e um olhar também mais político. Nos Corsários Inversos, que é o espetáculo que coincide que eu e Rafa e Nando, que somos da banda, fazemos, ele trabalha o lirismo, a poesia, mas com outro olhar, que não é um olhar mais positivo, um olhar de transformação. A Capitão já tem um outro papel, mais político, já é o dedo na ferida, já é de falar de questões das desigualdades, sabe? De falar sobre o racismo, de falar de várias coisas. De falar da coisa africana, das nossas raízes, da nossa força, do nosso poder, sabe? Da autoestima. Então isso vem aliado. E também, e isso que eu te falei, quanto mais estrada a gente vai percorrendo, conhecendo pessoas que também estão na mesma batida, a gente começa a ver que tem muita gente fazendo. Só que isso não cai na mídia, né? O que é legal não vai cair na mídia, então... Pois é, exatamente. Falando sobre isso, sobre essa justiça social aliada à arte que vocês fazem, com esse intuito muito importante e social que ninguém faz, acarretem algumas consequências para vocês ruins, assim? Sabe o que eu acho? Que eu não percebi até agora na nossa trajetória alguma barreira nesse sentido. Porque eu acho que é um nicho, né? Se tu pegar, tem diversas bandas, trabalhos, o Rapa, o Emicida, que é um artista dos mais pop hoje, o Crioulo, são grandes denunciadores, né? Falam várias coisas, né? Diversas. Então, eu acho que eu botaria a gente nesse mesmo viés dessa turma aí. Mas uma coisa que eu acho importante é que, assim, embora a gente tenha que ver todas essas questões que precisam ser resolvidas, que é iminente uma ação de cada um de nós, do espectador, de cada um, qual é a sua ação, o que a gente está fazendo para contribuir em termos de solidariedade, ou a gente buscar um certo equilíbrio, né? Eu acho que a gente busca isso, mas não pode perder a alegria. Sabe? A história maior que a gente faz é denunciar, mas no peso a vida já é pesada. Então, o bacana que a gente tenta fazer sempre do nosso convívio, da nossa música, por mais que ela tenha um viés, às vezes, de denúncia, ela... a gente buscar essa alegria da vida. Porque eu acho que isso... quando a gente resgatar isso, muitas coisas vão se conjuminar em paralelo, sabe? Vão como uma engrenagem que vai se fechando. Então, eu não senti até hoje que nós tivemos alguma barreira por causa desse viés, até porque eu acho que tem mercado para tudo, né? Exato. Tem um mercado para o pop, tem um mercado para o sertanejo, tem um mercado para tudo. E tem um mercado para a contracultura, que é o que eu acho que a gente faz, assim, embora essa palavra ficou um pouco desempregada, né? Então, tem diversas bandas e coisas que, nesse segmento, e eu acho que é uma coisa mais da gente agora se apropriar mesmo, se apoderar disso. E nós estamos subindo agora para São Paulo, para Rio, para o Belo Horizonte, que é justamente para nós conseguir botar, prospectar o trabalho a nível nacional. Porque não adianta nós ficar gritando isso aqui na nossa aldeia. Aqui na nossa vila. E é importante. Mas a gente está falando uma coisa que é universal. Não é daqui. Não é de São Paulo, não é do Rio, não é de Berlim. É de todos os lugares, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer um resgate todo. No fundo, a nossa obra, ela tenta buscar esse viés. Será que o Pompeu Homero, ele... Eu, para mim, Pompeu Homero são vocês, né? Capitão Rodrigo. Bom, ele termina feliz, assim, tão feliz quanto vocês, a trajetória deles. Dá para contar ou não? Melhor assistir. Vamos deixar o segredo. E uma coisa que eu sempre digo é, Pompeu, ele é um pouquinho de cada um de nós. Então, cada um vai se identificar com uma faceta dele ou vai ver. Porque a gente vai acompanhar a trajetória desse cara. Quem vier aqui assistir vai ver a saga de um justiceiro social. Um cara que recebe o lampejo divino de acabar com os problemas do mundo. Só que ele não consegue saber o peso das consequências das decisões que ele toma. Então, todo mundo passou um pouco pelas coisas que ele passou. Todo mundo quer ir para o Big Brother, né? Essas coisas. Pois não. É uma coisa, né? Uma crendice social, isso. Essa ascensão, essa ascensão meteórica, sabe? E hoje a gente vive uma época do Facebook, onde todo mundo é celebridade, né? A celebridade de si mesmo. O que é legal, tem uma autoestima bacana. Mas, ao mesmo tempo, o que somos cada um de nós coletivizados, né? Bom, tu já sabe, né? Se tu não pode estar aqui, vai poder conferir no audiômetro. O meu homero foi... Apresento a vocês uma rapaziada que faz música boa mesmo, que tem senso crítico, que é ousada, que faz pensar, que acima de tudo nos traz tudo o que eu falei ali em cima, felicidade e alegria. Trazendo a saga de um homem comum e inaugurando a sua turnê nacional aqui em Lajado, na Univates, com vocês, banda Capitão Rodrigo. Tomara que vocês se divirtam tanto quanto a gente, integral. Vambora? Vamos lá. Vamos lá. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Preparem seus corações e afivelem seus cintos de segurança, pois agora vai começar uma viagem diferente. Estonteante, eletrizante, alucinante. Emocionante. É com imenso prazer que apresentamos Pompeu Homero. Pompeu Homero. Em a saga de um homem comum, vocês devem estar se perguntando, mas quem será este tal Pompeu? Quem será Pompeu? Será ele? Um ilustre estrangeiro? Um bravo americano, sarado, de tanga e com uma metralhadora na mão? Se eu fosse americano, minha vida não seria assim. Talvez ele seja um nordestino, lá das bandas do sertão, casado com uma tal Maria Bonita, de tapa-olho e parabelo na mão? Ou então um típico malandro carioca, dono da boca, um temido bicheiro, destaque maior na escola de samba? Quando chega fevereiro, mas talvez seja um mafioso bailarino, um caliente amante latino. Outros imaginam ainda ser um santo guerreiro, lutando contra um feroz dragão, ou então um desses heróis, iguais aos que a gente vê na televisão. Talvez alguém ainda se pergunte nessa hora, mas quem será este tal Pompeu? Quem será Pompeu? Isso vocês saberão agora. Para contarmos essa história, não usaremos expediente trivial. Contamos com vossa memória, pois nossa saga começa pela cena final. E para finalmente darmos início ao que de fato já foi começado, invocaremos agora o nosso herói tão esperado. Pompeu, 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 Pompeu. Pompeu, 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 Pompeu. Ah pessoal, agora começou o bairinho aqui na Univax. Isso aqui é uma homenagem aos anos 90, saca só. Oh, 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 gente descuindo hein? Não, 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 Julian não, Julian não. O que foi? Essa noite eu parei Pompeu, siga nessa. Ah, tá bom. Aêêêêêêê. Então, bota a conta! Ah, não! Ave Maria! Amor, depois dessa, quem será esse tal campeão? Ei! Amor, depois dessa, quem será esse tal campeão? Wow! Melhor, depois dessa, quem será esse tal campeão? E como ninguém チéla! Amém. 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 Peço licença, chapéu de touro. Seu Vizéquio. Argola branca. Eu nem sei o que estou fazendo nesse ajuntadouro, nessa encruzilhada de ruas tantas. Espero que me perdoe a ousadia de dirigir a palavra tão... alta autoridade, que dos vivos é o Senhor que tudo espia, e dos mortos o julgador sem piedade. Olha! Eu sei calma que sei lento. Mas já chegou. Já me fiz. Tome com a vontade. Eu não entendo o vosso canto, mas gostaria de saber a razão e o motivo do porquê que na terra dos vivos a ventra da dor e pranto. É direito. Eu pensei que era o melhor. Podeis me explicar a injustiça, a miséria mais valia? Essa forma eu consegui, porque assim a humanidade prospera. E o menino faminto Banguela e o rico se rindo da hipocrisia. Ai, 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 ai. Assim tu já caiu no saco. O que me dizes eu não entendo. Não sei se estou condenado, ou se tenho perdão. De muita coisa eu me arrependo. De quase tudo que fiz. Eu já nem sei mais se tive razão. Tive razão? Olha! Eu nem sei o que te dizer. Quem me prego sabe o que tem. E os pecadores. E hoje ele apresenta divina. Vamos lá, todo mundo ajoelha, mais cabeça, reza pra mim. Vai. O mundo é um labirinto medonho. De mil caminhos encruzilhadas. Querendo subir ao pódio dos sonhos. É fácil perder-se nas estradas. Eipa, parou tudo. Viram só pecadores. Estão adiantando nada. Estão adiantando nada. Essa cena acaba aqui. Ai. E para vocês. Que querem entender o que aconteceu com o nosso herói que aqui chegou. Neste exato momento, retornaremos à infância de Pompeu. Onde tudo isso. Começou. Tchau, tchau. Correí-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Passou e o menino cresceu A voz engrossou O bigode apareceu Seu sexo se excitou O pau endureceu E por uma linda garota O coração amoleceu E por uma linda garota Mas a bela moça Não queria saber de casamento Ela gostava, era de vida louca Sua louca E curtição E quando Homero fez o pedido Ela riu na cara dele E disse NÃO É sempre igual Pode ser coiro ou moreno Sempre é fatal Já vem querendo me algemar Que coisa mais normal Se casar Mas eu quero curtir Mas eu vou viajar E diz amor por quê? Pelo amor de Deus, meu bem Pra se casar Não vou casar Vem ser o meu namorado Que eu vou te amar A gente tem mundo inteiro Para conquistar Quando deixarmos De acreditar Nessa bobagem De amor para sempre Soa e estragar Juntamos nós Escova Os desenhos Do morreiro Pra que casar? Que coisa mais TED von se cancelled Às Herz Inspeed De amor Por bar Sangria E Se Em Na Contra E Em Se 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 Pra que casar, meu bem Porque nós temos que fazer igual Aos nossos pais, meu natural Meu fã normal Meu fã normal Meu fã normal Meu bem, porque nós temos que fazer igual Aos nossos pais, meu fã natural Aos nossos pais, meu fã normal Aos nossos pais, meu fã normal Essa justiça social existe muito dentro da Capitão Rodrigo Você são justiceiros sociais, Rafa Quando tu acha que tu te transformou num justiceiro social? Em que momento da tua vida? Cara, eu vou ser um justiceiro, eu vou fazer poesia com as minhas músicas Ou enfim, se tu primeiro fez poesia, eu primeiro fiz música, eu não sei Mas onde na tua vida tu decidiu ser um justiceiro social? Olha, tá rindo, né, Juliana? Porque tu sabe responder Toma esse agora Toma essa, né? Olha, eu acho que eu sou um cara Eu sou daqui da região, sou de Santa Cruz E embora eu tenha nascido aqui, eu acabei de morar em Porto Alegre E depois acabei morando em outras cidades do Brasil Fui conhecer, viajando com os espetáculos E eu acho que essa sede Tá muito ligada com O desejo da gente transformar o planeta Transformar a realidade que a gente tá inserido, né? Então eu não consigo fazer um poema Embora eu adore quem escreve sobre amor Eu sou um fã do Fred Merckx Só escreveu sobre amor a vida inteira Mas eu acho que a gente tá vivendo uma realidade tão conturbada Tem tanta coisa pra gente fazer Que eu não consigo desligar disso Então a criação da música do Pompeu Que é uma música que eu comecei Mas depois ela foi recebendo a mão de cada um dos integrantes da banda Ela é... O nosso desejo De mostrar pra todo mundo Na verdade pra nós mesmos também O quanto... O quanto... O peso das nossas escolhas, sabe? Será que essa realidade Será que essa ótica que a gente vive Do individualismo Será que essa ótica do... O que que é importante pra mim Qual que é a coisa agora mais fundamental Ou sabe o que que é certo O que que é o errado Será que a gente tem esse direito? Embora eu acho que a gente tem que fazer um monte de coisas Então a justiça social Eu acho que é um desejo de viver só um planeta melhor pra gente viver Nosso herói o gosto pela vida perdeu Seu coração ao ódio deu lugar Padre, mãe, colegas e bem amada Agora desejava a todos matar O que é orente? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí 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 Mas tu não percebeu que a propaganda já te dominou Lindo, tesão, bonito e gostosão Lindo, tesão Ela nos enganou, dizendo rock e acabou O que você sentiu ela negou Vendeu a falsidade e alguém comprou Velha novidade, entregar-se as vaidades A imagem mesmo, seu reinado, que é verdade, estava errado Nada mudou, não transmitiu a voz Que revolucionou, abriu seus olhos A mídia te atropelou Mas tu não percebeu que a propaganda já te dominou A fama de Pompeu se espalhou Tornou-se um herói popular A mídia cretina Primeiro malhou Mas depois Resolveu lucrar Oi, gente amada, gente querida, gente do bem Tá começando mais um Pofoca de Família Hoje eu tô aqui com a nova celebridade nacional Aclamado no país inteiro Pompeu Homero, o nosso herói justiceiro Lindo, tesão, bonito e gostosão Ô Pompeu, como é que tu tá te sentindo com toda essa fama? Tô atirando pra tudo quanto é lado, cê é que me entende, hein? É casado, solteiro ou tico-tico no pubá? Ah, casado não sou, mas solteiro com certeza É, café da manhã, é mortadela ou salaminho? É presunto, mas tem que ser frigoe Legal, vamos pro jogo rápido então Cor favorita Vermelho sangue Temperamento Exclusivo Fala pra gente uma filosofia Atirar primeiro E perguntar depois Ô Pompeu, o que que te deixa mais nervoso, hein? É pergunta de curioso Legal Encerramos o nosso programa de hoje O sucesso deixou o Pompeu cego Nosso herói o rumo perdeu Tanta bajulação Insuflou o ego Seu ideal A preço barato Vendeu Ela nos enganou Dizendo rock Acabou O que você sentiu Ela negou Vendeu a falsidade Vendeu a falsidade Mas como diz o ditado Mais alto coqueiro Maior o tombo do coco afinal O mero coitado Acabou se dando mal Terminaram seus 15 minutos de fama Seu nome Foi jogado na lama A polícia iniciou uma caçada E o povo deu as costas a Pompeu O disco e denúncias não parava Numa boca de esgoto Homero Desapareceu Terceiro mundo A gestação, a pressão E o clima Sempre vai esquentar O pai tava bravo E aí doelou Não se importou Atirou a própria filha Do sétimo andar Escândalos No Senado Sentados Sedados Para nocegar Famílias Destruídas pela pedra Rezas e angústias Dentro de um lar De branco De branco todos pedem paz De branco todos pedem paz Mas o ar de ouro Já tem como Todo sonho que se foi pela madrina Crianças morrem Frutos da violência Estrutura elitista Patriarcal Idiota e legal Pensamento bozal Enclode a raiz A nossa conjuntura social Mas quem viu? Se não deixaram pista Foi privilegiado em um mundo racista Absurdo, clero, esmero Trabalho de especialista Chacina Propina Bem-vindos a nossa rotina Terceiro mundo América Latina De branco todos pedem paz De branco todos pedem paz Mas o ar de ouro Já tem como Outro sonho que se foi pela madrina De branco todos pedem paz De branco todos pedem paz Mas o ar de ouro Já tem como Outro sonho que se foi pela madrina O olhar da inocência Brinca Na mira de um fuzil Soldados lúdicos Preenchidos pelo vazio Descumpriu seu relacionamento familiar Com neblina É, aqui é assim Terceiro mundo América Latina Esquecidos Mas guerreiros Somos todos matreiros Esquecidos Mas guerreiros Vamos a ir até – Já tem como Se inscreva. De branco todos pedem paz. As ruas de ouro já tem todo. Outro sonho que se foi pela latrina. De branco todos pedem paz. De branco todos pedem paz. As ruas de ouro já tem todo. Outro sonho que se foi pela latrina. Anarquia e paz. Terceiro mundo, América Latina. Outro sonho que se foi pela latrina. Peço licença, chapéu de touro. Seu obsequio, argola branca. Eu nem sei o que estou fazendo aqui na Univates, nessa encruzilhada de ruas tantas. E está sem resposta a minha questão. Fico sem entender o sentido da vida. Sem saber realmente se tive razão. Tive razão. Olha, primeiro, eu venho aqui em minha horta. Faz um monte de perguntas que eu não sei responder. Mas a minha mãe tem tudo pagada. E agora é o meu papel em tempo para limpar. Oh, Pompeu, essa vez. Ai, te fudeu. E Homero seguiu vivendo esse pesadelo. Esperando algum dia acordar. Vagando só pela cidade como um fantasma a rodar. E foi assim, senhoras e senhores, que Pompeu no mundo sumiu. De herói virou bandido procurado. Sua vida, a sociedade, consumiu. Sua vida, a sociedade, consumiu. O Peu, o Homero foi um rapaz fenomenal. Estudou em poucas escolas em torno integral. Um dia ele acordou com uma ideia genial. Desejou matar os seus pais e o padre do local. O Peu não era mais um garoto. Olhou-se no espelho, não viu seu rosto. Queria tornar-se o grande justiceiro. Cansou-se de ser um menino ordeiro. O ódio corria pelas suas veias. Cortou o cabelo como James Dean. Compeu, era assim. Desilusão. Versos de amor. Sem coração. Compeu ficou feliz. Quando o fim chegou. Ao padre que abusou. E a mãe tá por um triz. E o rumo então mudou. Ele amadureceu. Transformou-se. O senhor da morte se chama Pompeu. O senador local que roubou e se elegeu. Juntos votem. Se tornou o alvo desejado e desapareceu. Pompeu era um santo. Tornou-se um herói. Shiva imperável e os maus ele destrói. Olhou a sua volta, sentiu o desespero. Cidades imundas, dor e desemprego. Pensou que ainda tivesse conserto. Saiu o tempo à noite com a arma na mão. Pompeu era o pão. Crucificou a dor de seus irmãos. Escapelou as injustiças sociais. E o povo? A maldade ele encorpou. A pedido dos demais. Mas a situação. Calma que vai melhorar. O controle se perdeu. Não há mais o doce anonimato na vida de Pompeu. E numa tarde então, um convite apareceu. Para ser o novo Big Brother. É a vez de Pompeu. Plim, plim. Abalhou. Dançou. Ganhou-se na piscina. Transou com os garotos. E com cinco das meninas. Não era indicado a nenhum paredão. Foi o vencedor. Ganhou um bilhão de reais. Mas aquele mundo, ele não pertencia. Falta visual. Um pouco de alegria. Voltou a matar. Na televisão. Panchetes do jornal. Noites na prisão. A fortuna ele gastou. Quanta ilusão. E o sonho de voar. O solo não passou. Senhoras e senhores, esta aqui é a banda Capitão Rodrigo. Para nós é uma honra lhes apresentar a vida de Pompeu. Agora. Na guitarra. Nosso maestro. Gilberto Oliveira. for her. Comisos. Vitlizante. Perthangem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Segura aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uoooh, 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 iuku Ioutinho, uoooooh, uuuoh Uoooooh, uuuoh, uuoh Uuuh, uuuoh, uuuoh Quo-o-o... 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 2, 3, 1... 2, 3, 1... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.